se não vou botar um barões da pisadinha para a galera fritar bota aí porra, cadê ele? fala comigo boquitas não, não vou botar barões não conversem com o chebe rapaz enquanto isso eu vou deixar na tela não, na volta eu mostro a tabela na volta eu mostro a tabela, dale bota, bota eu não vou falar mais nada não, bota barões agora ou então eu vou ficar cantando barões da pisadinha canta, canta como é que é? o começo da música? não sei, nunca escutei deixa eu colocar aqui o começo que eu conto nos barões barões da pisadinha bora eu vou de um dia eu vou de você e olhar seus stories não sinto saudades eu não darei de te ver tua boca ai, vem assim chama mal nove contas é você eu já te superei certeza eu superei e não me encaminhei eu já te superei sou safado eu já superei e não me encaminhei e não me encaminhei superei porra nenhuma realmente bal ai, coração bandido amagurado olhando no lixo escondido né safado morezinha chan chan eu acho que eu dou pra ser cantor vai eeeh pra semana que eu não meu Deus de você eeeh 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 vou denunciar por direitos autorais pô, vou parar de cantar então porque a voz tá igual certeza se eu quisesse dar pra cantor eu dava com força mas era só pra funk e swingueira funk e swingueira superei certeza eu superei andava na verdade e outra vez e eu eu já te superei essa certeza eu superei e não andava na verdade e outra vez é porque eu danço bem né então se eu se eu fosse você seria bom animador é então porque falando na tua maioria dos cantores de swingueira de funk a voz é horrível né então eu ia tchá e tchá e dançando e é isso os capa pra de doido lá e bora tchê tchê delícia tchê tchê delícia e vai segue o baile né e as meninas né tchê delícia era meu apelido tchê tchê delícia tchê tchê delícia é quem quem era da série quem me conheceu assim eu já fui gogoboy eu também tô ligado já paguei tchê tchê E...